oi pessoal mais uma captura nossa aqui a rainha já tá no caixote e as lá vai igual o boi não uma atrás do outro vai para você ver pode não dar nada aí eu e meu amigo coca ali ó beleza aí ó a rainha já tá lá dentro nós já colocamos ela lá dentro e só alegria Olha o abelhão aí é a gente tava entrando uma atrás do outro é beleza só mais uma captura 1 é um short e que êxito que deu certo. Deu uns trabalhezinhos aqui, olha o pauzinho. Pra quem falou que nunca pintura na madeira, só entrando uma atrás da outra. Nós estamos profissionais no negócio já.